E aí pessoal, sou Edno Fernando Capi com mais um vídeo pro canal dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018 A nossa Master Liga, estamos aí na segunda temporada, né, estamos aí na pré-temporada Jogando a Florida Cup, na última partida a gente venceu a Universidade do Chile E agora a gente tem um jogo contra o Xangai Ah, eu sei que é o time do Tevez, cara Mas vamos pra lá já então, vamos pro jogo Né, sem enrolação Mas sei lá no Mineirão, cara, pois é, Florida Cup Tem jogo no Brasil, tem jogo fora do Brasil Vai entender, né, cara Mas vamos ver aqui, ó E ó, galera Calma aí Ixi, olha, o Príncipe não tá bem não, cara E o cara ali não pode jogar, ó Aqui eu ia falar pra vocês O Zé Rafael e o Regis já chegaram, né Pro nosso time, eu até ia colocar o Zé Rafael pra jogar Mas como ele tá muito mal ali, né Não vou fazer isso então, né, galera Deixa eu ver aqui o negócio Tirar o Wilson daqui O Larondo fica no lugar do Nilton do Clayson Não, do Marcinho, cara Vai ficar no lugar do Marcinho O Buena Noche Fica no lugar do Mantuanca É isso aí Deixa eu ver aqui, ó O Regis Cara, eu vou colocar o Regis aqui, ó É, eu vou colocar o Regis ali, cara Ele vai começar Como titular já, né Pra nós ver aí já como que o cara se sai Os dois, né, chegaram do Bahia São bons reforços, né Um abraço a todos direto de Belo Horizonte Estamos aqui no Mineirão Com a casa dos dois grandes vintas-gerais O Cruzeiro e o Atlético Mineiro Sem uma Nossa Olha o Regis ali, ó Camisa 22, então, Regis Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por outro lado Olha Olha Nossa, cara Que jogada foi essa, tiozão E novamente, né, galera Assim como foi no jogo passado A gente fazendo um gol, cara Nos primeiros minutos de jogo, hein Uma baita jogada, né O Regis passou bem Pro jogo Que só girou Lançou pro Michael Que antes da bola cair Só mandou pro gol Caraca, hein, velho Que jogada É um banho ali É, caralho Mas lembrando que foi difícil, cara O Mundial de Clubes lá pra ganhar do... Desse Xangá aí, né Tanto que a gente Venceu por 1x0 Só o 2x1 2x1, eu acho Não foi 1x0 Sei lá, cara Olha aí É uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Quarim Fez o lançamento pra frente O cara tem o telhos aí, cara Que joga pra caramba, né Que é só saber organizar Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Tenta de cabeça Boa Agora faltou um pouco de sorte Pra acertar a cabeçada Vem o passe Não, não, não Ah, cara Valeu O Feb joga pra caramba, velho Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força e vontade desse tipo Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Pet Com este incrível topete Sobre este gol Que você achou, Mauro? Na cara do gol Você acha que não deu pro... Não, calma O cara ele deu um... Walter Ih, cara Boa Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Passou uma batida Nossa, que defesa milagre, cara Que defesa, cara Não sei zueira, galera Foi uma das defesas... Uma das defesas mais milagrosas que eu vi A... Ué Que o goleiro fez, cara Até agora que eu vi no peste, cara Que defesa do goleiro esse cara, hein A metida de bola Eu tinha mais atacante do fizagueiro Como é que perde esse lance Que defesa do goleiro esse cara E ele recebe em boa posição na ponta Cadê o Regis, cara? Olha Nossa, cara Boa bola do João, hein Metade do primeiro tempo E ninguém é de ninguém Tevez Eita Caralho Caralho Cara, cara do céu Que bola foi essa, hein Cara, olha o príncipe Mó cansadão, velho Jogou em cima do goleiro, cara Não vou dizer que essa foi uma defesa Que jogou em cima do goleiro Tava fácil pro goleiro pegar, né E a gente tem que ganhar, galera Essa partida Pra gente Eu não sei se é os dois primeiros Do grupo que passa Como que é que funciona Mas se for, cara A gente tem que ganhar De qualquer jeito Terceiro pro Boca Juniors Perder, né O jogo deles Não conseguiu fazer a bola Passar por ali Ai, ai, ai Olha, cara O Teles é matador mesmo, velho Não tem O cara joga pra caramba, velho O time não desistiu E conseguiu a virada O jogo cresce Nossa, um bom cantinho Marcação obsessiva Lala Fred recuperando a bola E fazendo gol Eles conseguiram um gol De vantagem Virar o jogo Já conseguiu Agora É de um que estreia Esse placar Ah, já desou Acabou a primeira parte do jogo Não sei se eu faço substituição ou não É pior que o Léo Príncipe Não vai dar pra deixar ele assim, cara O cara não tá aguentando jogar O problema é quem que vai colocar no lugar dele, né Se tivesse deixado o Marcinho aqui, cara Fui burro pra caramba, né Marcinho conseguia jogar naquela posição Deixa eu ver Deixa eu ver, cara O que dá pra nós fazer O João não tá muito bem, cara Vou colocar o Larrond Que mais, cara De substituição Ah, vamos ver Nossa, pior que o pessoal fica mal pra caramba ali, velho Melhorzinho de todos ali Que fica Nessa posição ali É o Romero, né, velho Ah, vou colocar o Romero aí então, cara Se dane Colocar o Romero ali Deixa eu ver mais O que dá pra nós fazer aqui O Jadon tá meio cansadão, sei lá, cara Vou colocar o Buena Not E o Regis eu vou jogar ele Pro meio aqui, cara E já era Por enquanto é isso aí Essas três substituição Vamos pra cima, tchau Vamos pra cima O Corinthians tem que colocar na cabeça No corpo, na alma, no fígado, no pâncreas Sei lá, ok Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade aqui E daí é que ele vai dar certo Olha, boa nada, cara Os dois ali, cara Tentou um passe Será que alguém chega? Espetáculo de lançamento, hein Vamos, Rodrigo Vamos Tá todo mundo descendo ali Pela esquerda Que grande bola Passe horrível Olha esse cruzamento aí Ele vai direto ali Pra segunda trave Ô, galera Desculpa mesmo, cara Eu fui Eu fui gravar aqui Eu fui espirrar, cara E sem querer E apertando outro botão ali Ah, que sacanagem Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu O Mike esteja gravando, né, cara Não sei se está gravando E mais uma vez Ele aparece para finalizar com o perigo O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho O jogo é ele Meteu o pico nela o goleiro Chegou e cortou Ah, não era aqui no Rodriguinho, não, cara Ele tenta encontrar alguém para receber Jogada pela lateral E lá vem ela Ah, não, faz, faz, faz Boa Aí, ó O do La Rondo Olha, cara Foi boa a cabeçada dele, hein Cabeção, cara Giovani Mourinho Cara, eu já vou Vem aqui para aumentar o zúcio O Regis está cansado, cara Vou colocar o Neilton hoje, cara O Neilton que Que não jogou até agora, né A Rondo fica aqui O Rodriguinho vem para cá Bate aqui Deixa eu ver Eu vou colocar Cadê o Cleisson? Olha, tá aqui o Cleisson Vou colocar o Cleisson aqui E vou colocar, velho O Camacho Não, o Danilo, cara Vou colocar o Danilo nessa Posição aqui Ver se ele rende, né Vou bola Recuperou a bola de novo Maicon tem uns carrapatos Que não desgrudam dele hoje Pois é, Milton Parece que a defesa Fica shippando ele com a bola O cara Fica só assim Faz o que bem tem Ah, Cleisson tem que fazer esses gols, cara Não dá para perder esses gols Cadê o Lago? Cadê o Lago? E muito em cima do goleiro O cara chegou Junto, ele ganhou, cara Boa Vou roubar de novo Opa Opa Será que não se bate falta, galera Isso que é um foda, cara A posição é muito boa, hein Tem de caprichar Tá um pouco longe daí Mas quem sabe, né Vai que o goleirão ajude Ah, tem que tocar aqui não, cara Por cima da marcação Ah O tempo está acabando Eles perderam uma grande O que é que eles vêm fazer, cara Nada dá a ver, né O bagulho Romero chega com tudo E recupera a bola Boa chegada, hein Boa chegada, hein Não gosto de falar Que é a última oportunidade Mas eu acho Foi mesmo a última chance Uma boa chance Por ali Ah, cara Eu não acredito Que essa bola não entrou, velho Eu não acredito, velho Se essa bola não entrou É porque não é pra gente Desclassificar mesmo, cara Não acredito, olha Que defesa do goleiro também, cara Que defesa Olha lá O Rondo está aqui Ele está afim de jogo, cara Ah, velho Não adianta Não é pra gente passar Não faz Eu ser campeão Sei lá Isso daí não, cara Infelizmente Ah, cara Olha aí Olha aí Sacanagem, cara Como o cara saiu Livre desse jeito Vamos, Buena Not Não jogou nada Até agora, hein Olha Olha o bola pro aluno, cara Só fazer Ah, não acredito, velho Não acredito Não, não acredito Só pode ser mentira Um negócio desse Sacanagem, cara Olha Ah, velho Ah, velho Então o Ju O Ju guarda Com certeza Putz, velho Não acredito, cara Não, galera É como eu falei, cara Se essas duas não entraram, cara É porque não é pra gente Desclassificar mesmo Olha aí Olha os caras É que o Buena Not Infelizmente Ele é muito bacana Precisam abrir os olhos E abrir o time Buscar o ataque Olha aí Última chance Consegui roubar a bola Mas a finalização Que beleza Foi ruim Olha o Buena Not Tá chegando, cara Tá chegando Vai meter a cabeça nela Ah, não acredito Pega a bola Pega a bola Pelo amor de Deus Pega essa bola, cara Pega essa bola Pega essa bola É, não deu pra enganar Ele não Não deu só fazer Tá lá, cara Não acredito, velho Não acredito Nossa, tiozão A gente nunca, cara Nunca consegue pegar uma bola Aí na intermediária, cara Cê é louco, velho Olha, cara Nosso atacante lateral, cara Nossa, velho Que jogo Que jogo Aí sim Aí sim Agora não sei se a gente passou de fase Se a gente foi campeão Como que é que funciona essa fórmula da CUP Porque eu não acompanho Acho que a gente só ganhou Só o jogo, cara Acho que a gente deve ter passado de fase Sei lá Que doideira, tiozão Fora da CUP A gente terminou em primeiro, cara Então se acabou aqui A gente A gente foi campeão, cara Se não A gente passou de fase E olha aí, ó Anúncio do Melhor jogador do mundo Quem que é Quem que é Quem que é Neymar, cara Olha aí, hein Neymar Em 2018 Ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo Olha como o Neymar tá real, cara Só a boca dele ali Que ficou Bem, bem estranha, né, cara Mas Olha só Parabéns Você venceu a fórmula da CUP Caraca, cara A gente foi campeão mesmo, velho Porra Caraca Que bacana, né, cara Ó Como a nova contratação Não está se saindo Tenho certeza Que ele vai provar Que foi Uma boa escolha Quem será que ele tá falando Do La Rondo Não sei Do Regis Não sei Buena Noite Não sei também Então vamos ver aqui, ó Calendário, cara E agora vai demorar ali o jogo, né Agora só Copa do Brasil, cara Jogo de ida Nem sei contra quem que é, velho Mas é isso aí, galera Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta a página no Facebook Que vai estar aí na descrição do vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos E até a próxima Valeu Falou